Olá pessoal, sou o professor Ned Guzman, atendendo a vários pedidos. Na videoaula de hoje nós vamos estar aprendendo a confeccionar essa linda bolsa, que é uma bolsa feita com Mega Square e foi confeccionada com Barroco Maxcolo da Círculo. A agulha na mão e vamos à nossa bolsa. Uma boa aula para todo mundo! Para a confecção da nossa bolsa nós vamos precisar de Barroco Maxcolo, 4 cores na sua preferência. Aí você pode estar escolhendo as cores que você quiser, a que mais te agradar. Nós vamos precisar de um par de alças de couro, aí também na sua escolha, da sua preferência. Nós vamos precisar também de agulha de tapeceiro, aquelas agulhas sem pontas, para que você possa estar costurando, tesoura para arremate e agulha para crochê número 3,5. A nossa bolsa é nada mais nada menos do que um square grande com 24 carreiras, ou seja, um quadradinho da vovó no tamanho aí da nossa bolsa. Nós vamos começar com seis correntinhas, aqui eu tenho duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos fechar na primeira com um ponto baixíssimo e aqui nós vamos subir três correntinhas para dar início ao nosso trabalho. Feito as três correntinhas eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Fiquei com três pontos altos. Duas correntinhas mais três pontos altos. Um, dois e três. No total nós vamos fazer quatro grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Cheguei no final, eu vou fazer duas correntinhas, vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, aqui eu vou um ponto baixíssimo no próximo ponto, um ponto baixíssimo no próximo, e vou conduzir até o meio da correntinha um ponto baixíssimo. Fechei os meus quatro grupinhos de três pontos altos. Aqui, para cada espaço de duas correntinhas eu vou fazer um leque com seis pontos altos e duas correntinhas no meio. Então eu faço uma, duas, três correntinhas e no mesmo espaço mais dois pontos altos. Um, dois. Eu tenho três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois e três. Agora o nosso espaço terá apenas uma correntinha para fazermos o outro leque. Então, uma correntinha, vou no outro espaço, faço três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espaço. Nós estamos formando agora o nosso canto para que o nosso trabalho fique quadrado. Então, eu tenho um leque, eu tenho um segundo leque e eu vou repetir mais dois leques para fechar o nosso quadrado. Finalizei a minha segunda carreira, eu vou fazer uma correntinha, vou lá na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha para finalizar e aqui eu vou cortar o fio, ou seja, a cada duas carreiras eu vou cortar e vou trocar a cor do nosso fio. Esse fio que eu arrematei aqui, eu venho aqui, eu trago ele para frente, vou lá, puxo ele para trás e vou lá no meio da correntinha, das duas correntinhas de separação, eu puxo ele aqui para o meio e deixo ele aqui. Eu venho com a minha outra cor, que aí vai ser a cor da sua preferência, aqui eu vou estar colocando o marrom e eu vou prender o fio aqui no meio. Vou prender com dois nozinhos aqui em cima do fio que eu conduzi, amarrei um nó e amarrei dois nós. Esses dois fios ficando aqui no meio, eu já vou trabalhar em cima desse nozinho e o meu fio já vai ficar escondido. Então aqui eu vou dar início a terceira carreira, então três correntinhas e mais dois pontos altos. Eu vou trabalhar leque sobre leque, fiz os três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois e três, eu fiz um leque sobre leque. Observe que entre um leque e o outro agora nós temos o espaço de uma correntinha. Eu vou fazer uma correntinha e nesse espaço eu vou colocar três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Aqui eu já tive o aumento de um grupinho de três. Uma correntinha e vou fazer leque sobre leque no próximo e assim nós vamos seguir o nosso quadrado, o nosso quadradinho da vovó, o nosso square, por vinte e quatro carreiras trocando de fio a cada duas carreiras. Então a cada duas carreiras nós vamos mudar de cor e aí a gente vai fazer por vinte e quatro carreiras. Nas próximas carreiras você vai observar que aqui eu comecei com um grupinho de três e os dois cantos. Na próxima carreira já terão um e dois grupinhos de três permanecendo os dois cantos. E assim sucessivamente. A cada carreira vai aumentar um grupinho de três e vai permanecer os dois lequinhos do lado e os dois do outro formando os quatro cantos. Eu vou voltar para vocês mostrando já a minha bolsa já o quadrado com as vinte e quatro carreiras e mostrando para vocês como já nós vamos aplicar já o nosso forro para que quando nós terminarmos a nossa bolsa ela já vai estar forrada. Aqui está o nosso mega square, mostrei aqui o início para vocês que nós fizemos. E aqui a cada duas carreiras eu troquei de cor e fui trocando até o final ele ficou com vinte e quatro carreiras. Então eu tenho duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e quatro. Então a nossa bolsa ela é nada mais nada menos do que um square gigante com vinte e quatro carreiras. Aqui você pode estar usando sobras de fio, sobras de barroco, você pode estar usando barroco multicolo, estar usando barroco maxicolo e fazer a tua bolsa aí colorida. Como que nós vamos fazer o nosso forro? Nós vamos pegar esse square grande e nós vamos cortar um tecido do mesmo tamanho desse square e nós vamos aplicar no lado avesso do nosso square. Olha só, aqui no lado avesso ele já está aplicado o forro, eu cortei um tecido, eu costurei a mão porque a minha máquina não pega porque o fio é grosso, mas aí eu fui e costurei toda a mão, acho que dá pra vocês verem, eu fiz o abanhado na máquina e em seguida eu só costurei na mão na penúltima carreira. Nós vamos costurar o forro uma carreira antes, vamos deixar uma carreira do square sem a costura. Então eu fiz o meu forro em todo o meu square, acho que dá pra vocês verem aí como que está. Olha, ele está todo forrado, então eu forrei pelo lado avesso e agora nós vamos fazer a parte que nós vamos fechar. Primeiro nós vamos fechar as laterais onde não vai ficar a alça, então primeiro nós fazemos as diminuições nesse lado e também no outro lado de lá, deixando apenas as duas laterais que é da alça. Como é que nós vamos fazer essa diminuição? Eu vou escolher qualquer um dos lados e vou prender o fio na ponta do nosso lequinho, lá do nosso quadrado, do nosso cantinho. Prendi o fio aqui, nós vamos começar a fazer as diminuições. Eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no meio do leque. Em seguida eu vou, nos três pontos altos do leque, vou fazer um ponto baixo no meio dos três. Fiz um ponto baixo no meio dos três, vou fazer um baixo na correntinha de separação. Fiz um baixo no meio dos três, um baixo na correntinha de separação. Um baixo no meio dos três, um baixo na correntinha de separação. Assim eu vou fazer até o outro lado, até chegar na lateral do lequinho. Apenas um lado, comecei aqui, termino aqui. Eu vou fazer e volto para vocês. Observem que eu fui fazendo as minhas diminuições, ele já vai ficando meio que franzido. Aí eu cheguei aqui no final, eu vou continuar fazendo um baixo no meio dos três, um baixo na correntinha, um baixo no meio dos três do leque, e para finalizar, um baixo no meio das correntinhas do leque. O que é que vai acontecer? Eu vou fazer uma correntinha, vou virar para o avesso e vou voltar trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu vou no mesmo espaço, fiz uma correntinha no mesmo espaço, quando eu virei eu faço um ponto baixo. E eu vou seguindo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar lá no final da carreira. Então, a gente vai estar trabalhando apenas uma lateral dos quatro cantos. Então, nós vamos fazer isso aqui, ponto baixo em cima de ponto baixo, indo e voltando por seis carreiras. Então, nós teremos aqui seis carreiras de ponto baixo apenas nessa lateral aqui. Eu vou fazer a minha e eu volto para mostrar para vocês. Cheguei no final da segunda carreira, eu vou lá, ponto baixo sobre ponto baixo, eu tenho mais um aqui, finalizei um ponto baixo, uma correntinha, viro novamente para o outro lado, para o direito, faço um ponto baixo no mesmo local e vou seguir por mais uma carreira. Então, eu acho que agora já deu para vocês entenderem. Então, nós vamos fazer simplesmente seis carreiras de ponto baixo que vai ficando dessa forma. Eu vou voltar depois das seis carreiras prontas para que nós possamos aí costurar e fazer o nosso acabamento já nessa lateral. Ok, cheguei aqui no final, eu fiz as minhas seis carreiras de ponto baixo apenas em uma lateral. E vocês observem que ela já ficou fechada. Aqui, no final das seis, eu vou cortar um pedaço de fio que dê para costurar mais ou menos um metro, um metro mais ou menos de fio. Aqui eu vou puxar para que o fio arremate. E aqui, nesse espaço, nesse pedaço de fio aqui, eu vou colocar na agulha de tapeceiro. Certo? Coloquei. E essa lateral aqui, que nós acabamos de fazer, nós vamos dobrar ela. Nós vamos dobrar, tá? Para observar aqui, ó. Aqui está a costura do tecido e aqui está o final dos três pontos altos e o início da primeira carreira de ponto baixo. Aqui, ó. Eu vou dobrar e vou costurar na primeira carreira de ponto baixo. Observe aqui. Vou fazer bem devagarinho para que dê para vocês entenderem. Eu vou pegar o ponto baixo, aqui, ó. Vou pegar o ponto baixo e vou pegar o ponto da correntinha e vou alinhavar toda a minha lateral, costurando na dobrinha. Peguei o ponto de lá da carreira, pego o ponto da última carreira de cá e vou simplesmente costurando desta forma aqui, em toda a lateral. Vou lá novamente, pego o primeiro ponto baixo, com o último da carreira que vai estar dobrada e vou costurando. Eu fiz uma miniatura para que vocês entendam mais ou menos como que vai ficar a nossa bolsa. Olha só. É exatamente isso aqui. Eu dobrei, dobrei e costurei nessa lateral todinha. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado. Ó, fiz essa lateral, passei essa, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, de início vai ficar assim, essas duas laterais feitas aos pontos baixos, dobrado e costurado. Vai sobrar essa lateral de cá e vai sobrar essa do outro lado, que é onde nós vamos fazer a nossa alça. Essa parte que nós acabamos de costurar é a parte que fica dobradinha, assim, na lateral da nossa bolsa. Eu vou continuar costurando a minha aqui, eu vou fazer a outra lateral, vou mostrar para vocês novamente como que a gente vai iniciar a carreira. Para que não reste dúvida, vocês já podem observar que a nossa bolsa, ela é muito simples, ela é muito fácil de fazer. Ela não dá trabalho nenhum, é apenas um square gigante, onde nós vamos fazer as diminuições. Olha como vai ficando, ó, observe, ó, que já vai ficando a nossa dobrinha perfeita aqui. Eu vou fazer nessa lateral, vou fazer a outra e eu volto mostrando como ficou, para daí a gente já fazer o fechamento das nossas alças. Olha só, eu já fechei aqui toda a minha lateral, eu já fiz, eu já costurei do outro lado, como eu mostrei para vocês. E agora eu vou repetir esse mesmo trabalho na lateral do outro lado. Então, eu vou virar a minha bolsa e nessa outra parte de cá, que é lá, ó, tá vendo? Tá lá, eu venho para essa parte de cá. Então, aqui da mesma forma, eu vou fazer nessa lateral. Eu necessito, eu necessito dos dois lados já feitos os pontos baixos e costurado, para que em seguida eu possa colocar as alças. Então, eu não posso fazer as laterais que vai ficar a alça antes de fazer as duas laterais. Então, aqui novamente eu vou prender o fio no meu lequinho de início do canto, fiz aqui os dois nozinhos, um, dois, e vou dar início novamente a mesma diminuição. Eu vou lá, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo local no meio do leque. Vou no meio dos três pontos altos do leque, faço um ponto baixo. Um ponto baixo na correntinha de separação, um ponto baixo no meio dos três pontos altos. Então, nessas laterais, a diminuição serão feitas no meio do leque e no meio da correntinha. No meio do leque não, perdão. No meio dos três pontos altos, na correntinha de separação. No meio dos três altos, na correntinha de separação. Então, um ponto baixo para cada espaço. Um baixo no meio da correntinha de separação, um baixo no meio dos três pontos altos. Um baixo, e assim eu vou seguir o mesmo critério do outro. Eu vou fazer por seis carreiras de pontos baixos, indo e voltando. Vou dobrar e vou costurar com agulha de tapeceiro. E eu volto em seguida para mostrar para vocês como vamos fazer a diminuição para já colocarmos as nossas alças. Até já! Então, pessoal, já fiz aqui as duas laterais. Vocês podem ver, ó, dobrando aqui, ó, fiz a de lá e fiz a de cá da mesma forma que eu costurei. Então, sobraram essa lateral e sobrou a lateral desse lado, que é onde nós vamos agora fazer a nossa parte das nossas alças. Por que que eu precisei fazer as duas laterais dobrar e costurar? Porque se eu começar a fazer o meu ponto baixo a partir daqui, então vai ficar aberto essa lateral aqui e eu não quero. Então, eu precisei costurar e dobrar, porque eu vou pegar lá em cima, na parte da dobra, é onde eu vou prender o meu fio. Então, ó, eu prendi lá na parte da dobra lá em cima, fiz aqui os dois nozinhos. Agora, as nossas diminuições serão maiores para que a nossa parte, onde vai ficar a nossa alça, ela fique mais fechada que as nossas laterais. Então, aqui, ó, prendi lá em cima na dobra, introduzi a agulha, vou fazer aqui uma correntinha e um ponto baixo no mesmo local. Vou partir daqui para o meio do leque e vou fazer um ponto baixo. Os nossos pontos baixos, a partir de agora, nós vamos pular um, dois, três. Vamos pular os três pontos altos e vamos fazer o baixo apenas nas correntinhas de separação. Então, fiz um baixo, pulei os três altos, um baixo na correntinha. Pulei os três altos, um baixo na correntinha. Novamente, pulei os três altos, um baixo na correntinha e assim eu vou fazer em toda a lateral até chegar desse lado de cá. Vocês vão fazendo, chegar no final da carreira e volto. Vou fazer mais uns dois para que não reste dúvida. Pulei os três altos, um baixo na correntinha. Você pode observar que já vai ficando bem fechadinho, ó, fica até parecido com o que a gente está fazendo uma pipoca. Então, vou lá novamente, pulei os três, um baixo na correntinha. Eu vou fazer até o final e volto mostrando para vocês como ficou. Cheguei no final da carreira, vou lá fazer um baixo no meio do leque e um baixo lá em cima na dobra do meu trabalho onde eu fiz as laterais. Fiz um baixo aqui. Aqui eu vou subir uma, observa que ele já ficou bem franzido. Olha a quantidade da diminuição que nós fizemos. Eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho para o avesso e vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Lá no primeiro eu faço um ponto baixo, se eu pular esse daqui e fizer um no próximo, ele vai fechar diminuindo a quantidade de pontos. Como eu não preciso diminuir, eu faço um baixo no mesmo local e assim eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Isso aqui eu vou fazer por três carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo, cheguei no final, eu faço uma correntinha e volto fazendo mais uma carreira de pontos baixos. Nós vamos fazer nessa fase três carreiras de pontos baixos e aí eu volto mostrando como já vamos aplicar a nossa alça. Eu vou fazer essa até o final e volto mostrando como a gente vai voltar. Cheguei novamente no final da carreira, então um ponto baixo sobre o ponto baixo, um ponto baixo no último ponto baixo, uma correntinha, viro novamente para o direito e eu vou trabalhar mais uma carreira de ponto baixo. Faço um ponto baixo no mesmo local e vou seguindo ponto baixo sobre ponto baixo, fazendo assim a nossa terceira carreira de ponto baixo. Finalizando essa terceira carreira, nós já vamos aplicar a nossa alça. Caso você não encontre aí na tua cidade alça de couro para aplicar na tua bolsa, simplesmente você faz as seis carreiras de pontos baixos, dobra, costura e aqui aplica uma alça de crochê de um lado a outro, assim adaptando da tua forma. Eu vou seguir na terceira carreira e na volta eu já mostro a vocês como nós vamos aplicar a nossa alça. Ok, cheguei aqui no final da terceira carreira, agora nós vamos fazer a quarta carreira já prendendo a nossa alça. Então o que é que vai acontecer aqui? Olha só, aqui eu tenho já a minha diminuição, eu vou pegar a minha alça, vou virar ela, cuidado para não pregar ela do avesso, tá? Então eu vou virar ela desse lado e aqui ó, eu vou dobrar, vou colocá-la na parte de trás e vou juntar com o ponto do crochê. Aqui, essa argola minha aqui, quatro pontos baixos é o suficiente para cobrir essa lateral. Se você tiver com uma argola maior, você aí vai fazendo os pontos baixos na quantidade necessária para cobrir essa daqui. Então, já no primeiro ponto, observa que eu juntei aqui, juntei com o crochê, juntei com o crochê e aqui eu vou colocar o primeiro ponto baixo, pegando no crochê, perdão, tomei aqui. Primeiro ponto baixo, pegando no crochê e pegando na alça, prendendo os dois juntos. Fiz um ponto baixo, novamente, eu vou no próximo ponto baixo, pego o ponto do crochê e pego junto com a argola e faço um ponto baixo, prendendo a argola no crochê. Fiz dois, vou no próximo, pego o ponto do crochê, passo por baixo da argola e trago o fio, prendendo novamente a argola com três pontos baixos. Vou novamente no próximo, um ponto baixo no crochê, passando por baixo da argola e assim prendendo quatro pontos baixos, que é a quantidade suficiente para cobrir a nossa argola. observa agora que ela já está presa no crochê, nessa parte de cá, como ela está presa e aqui eu vou continuar fazendo pontos baixos até chegar nessa lateral, faltando quatro pontos baixos. Eu prendi quatro aqui, vou seguir o meu trabalho até restar quatro, para que eu possa estar fazendo a mesma forma, prendendo essa outra de cá. Então, aqui, recapitulando, eu prendi os quatro pontos baixos na argola e vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou lá em toda a minha lateral, trabalhando os meus pontos baixos até chegar aqui, faltando quatro e eu volto para te mostrar como a gente vai prender. Cheguei no final da carreira, observe que está faltando um, dois, três e quatro pontos baixos. Eu vou pegar a outra alça da minha argola, vou juntar aqui e vou fazer os quatro pontos baixos que faltam, prendendo o crochê na nossa argolinha da nossa argolinha da alça. Então, eu pego o ponto baixo, passo embaixo da argola e faço, escapulinho aqui, vamos voltar. Peguei o ponto baixo, passei embaixo da argola e fiz um ponto baixo. Vou novamente no próximo, um ponto baixo, passando por baixo da argola e prendendo os dois juntos, dois baixos. Vou no próximo, pego o ponto baixo, passo embaixo da argola, prendo os dois juntos, três. Pego o último que falta, passo embaixo da argola e prendo os dois juntos. Aqui eu finalizei, observe que a nossa alça já está presa. Nas laterais nós fizemos seis carreiras de ponto baixo, aqui também nós vamos fazer seis carreiras de pontos baixos. Então, eu fiz três, na quarta eu prendi a minha alça e eu preciso fazer mais duas para encerrar, completando assim as seis. Então, como eu faço? Uma correntinha, viro para o avesso, viro para o avesso e vou trabalhar simplesmente só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou lá, um baixo no primeiro e vou seguindo ponto baixo sobre ponto baixo. Isso por mais duas carreiras. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui e vou mostrar como a alça ficou presa para vocês observarem se a de vocês está certa. Vou continuar ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, virando, olha como ficou a nossa alça presa na nossa bolsa. Então, ela fica dessa forma aqui. Aqui, eu virei aqui, eu vou continuar trabalhando por mais duas carreiras de ponto baixo para que eu possa dobrar e costurar aqui da mesma forma que eu costurei as laterais. Eu vou fazer as duas carreiras e volto para fecharmos. Ok, pessoal, cheguei aqui no final. Depois que eu prendi a minha argola, eu fiz mais duas carreiras de pontos baixos. Aqui, eu vou cortar um pedaço do fio que seja suficiente para fazer a minha costura. Vou puxar o fio já para a gente arrematar aqui. E aqui, da mesma forma que eu fiz as laterais, eu vou fazer a parte da minha alça. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou dobrar essa parte aqui que eu costurei, que eu fiz das duas carreiras. Vou dobrar e vou costurar na primeira carreira de ponto alto que eu fiz. Deixa eu já cortar esse pedaço de fio aqui, porque já fica arrematado. Aqui, ó, eu vou colocar o meu fio na minha agulha de tapeceiro. Aqui. Eu vou dobrar essa lateral para dentro, para o avesso, e vou costurar aqui, ó. Vou dobrar aqui e vou costurar na minha lateral da mesma forma que eu costurei as outras partes. Então, eu pego no ponto da primeira carreira do ponto baixo e pego nas duas correntinhas lá da última carreira de ponto baixos. E assim, eu vou costurar em toda a lateral, pegando o ponto de lá com o ponto de cá. E vou alinhavando, costurando assim toda a parte da minha bolsa. E aí, a mesma coisa que você fez nessa lateral aqui, você vai fazer na outra lateral, que é para prender a próxima alça. Eu vou costurar essa daqui e volto para mostrar para vocês como que ficou pronta. E aí, vocês fazem a mesma coisa na outra lateral, pregando assim a outra alça. Então, é basicamente isso aqui, ó. Vai ficando dessa forma a nossa costura e a nossa alça vai ficando presa desta forma. Eu volto já com ela pronta, costurada, para mostrar a outra parte. Voltei, então, pessoal, aqui, ó. Já dobrei e já costurei, como eu falei para vocês. A nossa primeira alça, ela está posta, ela está colocada aqui, ó. Você pode ver que ela já está ficando com o formato da bolsa. Nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, na outra lateral que falta. Então, aqui, é só repetição. Eu vou prender o fio lá na dobra, de onde eu fiz o meu trabalho de início. Vou seguir fazendo pontos baixos para cada correntinha. Um ponto baixo para cada correntinha por três carreiras. Na quarta carreira, nós vamos prender a nossa bolsa. Depois da quarta, nós vamos fazer mais duas, dobrar e costurar. E a nossa bolsa vai estar pronta. Vocês podem ver que é bem fácilzinha de fazer. Eu vou fazer a minha outra lateral e eu volto mostrando para vocês a bolsa pronta. É isso aí, pessoal. Aqui está a nossa bolsa já pronta. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês querem uma bolsa menor, vocês fazem aí com 20 carreiras. Ela fica num tamanho bom. E aqui, para fechar, vocês podem estar colocando aqui nessa parte de dentro um botão com imã. Ou simplesmente colocar um flash, aqui um zíper, para fechar. Então, essa aqui é a nossa bolsa Mega Square. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ver que é uma bolsa prática, uma bolsa fácil de fazer. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da nossa aula. E quem confeccionou essa linda bolsa aí, feita com o Max Collor, compartilha nosso vídeo, indica para os amigos. E é isso que me move, é isso que me faz fazer o canal cada vez melhor. Grande beijo do Professor Ned Guzman e até o próximo vídeo.